O que é isso, Branco? Tá coçando o toba? E aí, rapaziada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas. Esse é o Branco. E esse é mais um vídeo aqui no nosso canal. Galerinha, ô Branco, cheguei, cheguei, cheguei. Ó, só vou dar um spoiler do lugar que estamos aqui, mais um vídeo. Quando eu vejo essas trenheiras assim, velho, dá até coceira. Nossa senhora. O que é que nós estamos? Que joinha aqui ali? Fala pra nós. Que joinha ali? Qual que é a joinha? O Gorby de Baix. Hein? Essa aí é uma F-75, só no seu ano, velho. F-75? Eu tinha uma, você lembra não? Lembro, só que eu não cheguei a gravar ela. A minha era 62. Ah. A minha era 62. Essa deve ser mais ou menos mesmo. Você gravou um vídeo, você jogou as fotos dela uma vez, você lembra não? Ai mesmo, eu gravei mesmo. Tem aí, galera, eu não lembro os vídeos. Mas tem aí. Bem no início do canal. É, é. Essa daqui eu não sei o ano não, a minha era 62. Ah. Os caras estão rumando ela, reformando ela aí, estão reformando um caminhão lá dentro. Tem gabine de D-60 lá, tem gabine lá de F-600. Próximos vídeos, próximos vídeos. Ah, 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 ah. Que branco. Que isso aqui, galera, não é do meu conhecimento, não tem tanta familiarização com esse tipo de veículo aqui, essa daqui é, tipo assim, eu sei mais Fusca, né? Na verdade o povo tratava de rural, aqui era fechado aqui, né? Aham. Vem aqui assim, fechadona e tal, os caras fazem 4x4 aí, faz trilha e tal, né? Aí saiu a picape, chama F-75. Aí ela foi, tipo assim, ela era da Willys, aí depois a Ford comprou e aí virou rural Willys, F-75, foi misturando tudo. Mas ela é uma Ford F-75. Mostra lá dentro dela, lá. Ih! Tá doido. Vai falando aí, velho, que eu não conheço esses caras. Não, eu também... Os bancos dela original, como é que é? Aí, o painelzinho dela aqui é diferente, ó, o meu era, acho que no meio aqui, o painel do meu era aqui, ó. Ah. Mas é massa, o banco é original, velho. É? Só que o tanque dela, antigamente, era aqui atrás, ó. Ah. O tanque dela era aqui, saca? Nossa, que lindo. Aí acontecia, quando acontecia o acidente, era fatal, meu filho. Explodir, molhar o caroneiro, o caroneiro, o passageiro, tudo de... Ah, oh. Aí aqui o buraco do tanque, ó. Ai, ai. Eu quero gasolina, eu quero gasolina. Hein? E ela era 6 cilindros, não sei se que a minha tava com motor de Opala 4 cilindros, a minha. Motor de caixa de Opala. Olha o painel, velho, que massa, cara. É top, né, velho? Que painel de época, hein? Cara, afogador, limpador e as luzes. Que top, hein? Como é que você sabe, Lucas? Olha, tá escrito aí. Ah, velho. Mescolantinho da original, ó. Cadê? Não, ô, eu dou valor mais nessas plaquetinhas, viu, cara? E a, essa aqui já mudou também, a alavanca dela original é aqui, ó. É aqui que é a alavanca original, é. É aqui que mudou mais. A sua era, sim. Não, a minha já era do Opala, igual essa aqui, ó. Também do Opala. Mas o que que é isso aqui? Marcador de óleo, o que que é isso? Não sei se não é, não. Não, é a luzinha do óleo aqui, a luzinha do... E a bateria, amperinho pra bateria. Aqui do óleo, que era o... Quanto a gíria, né? Ah, não tem velocímetro, não. Ah, eu não sei porque essa aqui não tem, não, Zé. Que massa, ó, painelzinho. Aqui é gasolina e... Doido, né, velho? Mas ela deve estar sem motor, né? Já parece que é da D20, parece a desvolante. Ô, Durango, mas ela está sem motor. Hein? Ela está sem motor, porque não tem a marcha aqui? Não, aqui, o carro, a caixa de marcha aqui, Zé. Pois, e a alavanca. Ah, aqui é só colocar a alavanca. Vou colocar a alavanca a caixa de marcha aqui. Vai se abrir ali na frente, você sabe qual que é o motor. Vamos ver se dá pra abrir, não sei. Olha a maçaleta, filma a maçaleta de fora. Eu vi, Zé, aqui, entendeu? Nossa, que pariu, hein? Vai de fora. A minha era desse jeito também, Zé. Vê se está aberto aí. É, motorzão original, seis cilindros. Seis cilindros, motor, velho? É, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, saco, hein? Top, hein, cara? Não, esse é quatro, eu estou vacilando aqui. Ai, que burro. Falha as técnicas. Esse motor parece que... Nossa, mas pode faltar? Porque, tipo assim, antigamente tinha as original seis cilindros e quatro cilindros. Essa aqui é quatro cilindros. Top, hein? Ela está reformando... Os caras estão reformando. O cara vai ser feliz demais com um trenzinho desse, hein? Da hora, né, velho? Nossa... Olha lá, e ela tem a tração quatro por quatro, tá vendo essa aqui, ó? Aham. Olha o cardãozinho aí, da... O diferencialzinho dianteiro aí, ó. Quatro por quatro. Muito top, velho. A minha não era não. A minha só tinha tração traseira só. Sei, sei. O cara está querendo dar um grauzinho nela para colocar para a trilha mesmo. Top, né, velho? Top. Então, você... Ah, elas já vêm com essa roda ou essa roda de... Não, essa aqui é original delas, velho. Não, eu falo a roda. Você fala o pneu? Não, é. A roda, a roda. A roda é original. Ah. Aí eu bloqueei dela. Não sei se essa daqui é assim, mas é que você gira uma parada aqui, ó. Não, essa aqui é diferente. Eu tinha umas que tinha um negócio aqui, aí você vinha aqui assim, ó. Girava ele para ficar quatro por quatro. Aí você fazia assim para soltar, aí você puxava da traseira. Top, hein? Essa daqui não é não. Essa aqui é diferente. Essa é de outro... De outro... Nossa, cara, eu piro. Eu piro nos detalhes da lanterna, cara. Isso aqui me lembra o olho de boi do Fusca, cara. É massa demais, velho. Nossa. Tipo assim, velho. Antigamente os caras tinham bom gosto, os caras tinham paciência de fazer um carro artesanalmente. Você vai falar que eu sou baiano agora, mas filma esse para-choque cromado, hein? Ele foi feito, esse para-choque, viu? Sério? Foi. Oxi, viu, cara? Foi feito. Eu vou ter que fazer o meu caminhão também. E esse escapamento aqui? Essa sainha, velho. Tanto que é massa essa sainha aqui, olha. Isso, o trenzinho era fera demais. Esse vínculo aqui, ó. Parece o vínculo do... Do aero Willis. Porque ele também é Willis, né? Tem um aero Willis. Hein? Esse escapamento foi feito aqui? Aí, essa daqui já é Ford. Já foi quando comprou a Ford, comprou a aero Willis. Hein? E a... Escapamento? Escapamento é assim ou é original? Não, escapamento sai lá atrás. Eles colocaram para eu sair aqui. Não, então deve ser diretão. É diretão? É diretão. Hum. Chama no barulho, hein? É top. É, eu piro nas paradas mais antigas, hein? Nossa. Porque o tanque era aqui antigamente. Mas aqui vai adaptar o tanque ainda, Branco? Deve ser debaixo da coceirinha? Não, geralmente põe ali, ó. Debaixo da longarinha, fica ali, ó. É, dá até... É, fica ali. O meu era ali. Da minha era ali. Aí você abastecida lá de cá, ó. Aí eles fizeram um buraco aqui e colocaram a boca do tanque aqui, ó. Ah. Mas aí tem que cortar a lata. Os detalhes é muito massa, velho. É. A caçamba dela tanta feira. E ela foi restaurada. Restaurada mesmo, né? Nada. Só deram um banho de tinta nela. Será? Você acha? Mas ficou bom, nossa. Você tá louco? Vem dar o suor aqui. Só que ele troca no Fusca. E vem o Lucas. E abre essa tampa dela aí. Pera aí, pra nós ver. Abre aí com o jeito que nós ver que antigamente. Ó, cuidado com você, né? Igual a minha, é. Era aqui, ó. Se colocava dois caras do dedo aqui, ó. Ah. Mas também era assim, ó. Top, hein? Isso aqui. O pino da granada. Bão. Você fica empurrando esse trem. Esse touco desceu lá. Olha. Show, viu, senhor? Deixa eu canticar também aqui, ó. Eu curti, viu? Você tá é louco, cara. E é isso aí, galera. Ó. Fazão em alto relevo, que massa. Detalhe. Ford aqui não tá tendo mais take do carro, não, galera. Aqui nós filmamos ao vivo e a cores, né? Tem vídeo que eu faço. Ah, bora. Fica com a take do carro aí. Mas agora não tem take, não, cara. Porque nós piramos demais, nós ficamos doidos com esses trem, né? Ah, velho. Eu falo que eu piro nas paradas mais antigas, porque, tipo assim... Como se dizia uma cultura, né? O cara tinha tempo pra fazer. Não. Dá um zoom lá naquela parada, dá pra dar zoom aí? Dá nada, né? Não, eu não sei dar zoom em GoPro, não. Até hoje eu tô apanhando. Dá pra ver aquela carroceria lá do... Não, não, depois nós filmamos, depois nós filmamos. Próximos vídeos. Não, velho, olha o detalhe daquela gabina lá. Ah, galera, próximo vídeo aí. Eu não vou aproximar, não, não sei. E é isso aí, galera. Vamos ali, vamos ali? Não, 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 não. Próximos vídeos, galera, vai. Vai dar spoiler demais. Olha pra você ver, galera. Passando, tratou. Nossa. Não, Branco, passando no meio do mato e eu tô de chinelo, rapaz. O cara vem pra roça de chinelo, gente. Olha aí. Top, viu? Show demais, galera. Tem um F600 aqui, abandonado. Fizer um vídeo aí, vocês viram o short do Branco aí. Top demais. Acompanhe aí, galera. Acompanhe aí, vídeo demais. Que vai dar vídeo demais, 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 demais mesmo. Só filmar a gabina aqui. Vou mostrar pro Branco. É uma B10, né? Uma B10? B10 é a sentação, né? Ahn. Tem aí? Tem não. Aí eu rei. É aqui pra você ver, velho. Esse cara não tinha preguiça de fazer a parada massa, saca? Detalhe. É, pior, né, cara? Doido. E mais coisas aí, assista os próximos vídeos, valeu. Então, pra você que gostou do vídeo de hoje, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações aí pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu tô postando aí, galera. Agora tá vindo, vai vir muito vídeo desse lugar aí, vamos gravar mais vídeos aqui. Beleza? Valeu. Deixe seu like aí, né? Esqueci de falar. Deixe um comentário positivo aí. Se inscreva no canal, compartilhe, rumo aos meus inscritos, galera. Valeu, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho